Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, se liga cara, tem um jogo que é um jogo recente, ele saiu se não me engano em fevereiro desse ano pro PC Que agora vai chegar pros consoles, pro Playstation 4 e pro Xbox One Esse jogo é muito lindo, ele tem gráficos impressionantes, mas não é nada muito pesado no PC não Ele pede um i7 com 8GB de RAM, se não me engano, e uma GTX 760 pra você rodar ele nos requisitos recomendados Ou seja, não é um absurdo de pesado né Embora pra você rodar ele em 4K e tal, você tem que ter um PC bem monstro Mas o que você não precisa ter monstro pra rodar as coisas em 4K né Enfim, esse jogo é o The Hunter, Call of the Wild Que é um jogo feito pela Avalanche Studios né, a mesma que fez Mad Max e outros jogos fodas como Just Cause por exemplo E aproveitando que esse jogo teve uma boa repercussão, muitos gostaram dele e tal Um fã perguntou no Twitter, no Twitter oficial dos produtores do jogo Qual seria a resolução que eles viriam pro Xbox One X e pro Playstation 4 Pro Se teria sei lá, 4K dinâmico no Play 4 Pro, ou se teria 4K nativo no Xbox One X Enfim, e a resposta foi essa aqui, se liga ó Vai ser 900p e 30fps no Xbox One X e 1260p, que resolução é essa véi? E 30fps no Playstation 4 Pro Mano, que merda é essa? Só que calma, você deve estar pensando aí o seguinte Pô, quer dizer que o Xbox One X não aguenta nem 1080p nesse jogo? Cadê o poder do console né? Ou no caso também do Play 4 Pro, que vocês viram a minha opinião sobre ele essa semana Não deixe de assistir aqui, clicando no card, ó Eu fiz meu vídeo falando a minha opinião sobre se vale ou não a pena investir num Play 4 Pro E se o 4K dele realmente é 4K Assiste lá, você não vai se arrepender Mas enfim, independente disso, velho Pelo menos no One X era pra rodar em pelo menos 1080p Não é verdade? Será que o jogo é tão pesado assim? Vamos discutir isso Primeiro você deve se lembrar que o próprio Phil Spencer tinha falado Que nem todo jogo vai vir 4K no X Porque eles deixaram essa escolha pras developers Eles garantem que todos os títulos, pelo menos exclusivos do X Vai vir em 4K e pelo menos 60fps Eles vão tentar mandar todos nesse padrão Ou pelo menos 4K nativo e 30fps Ou opções de resolução melhoradas Enfim, todo jogo exclusivo Pelo menos os exclusivos virão com essas regalias Já que são exclusivos da Microsoft Eles precisam mostrar o poder dos jogos deles Mas outros jogos e outras desenvolvedoras Vamos supor, Ubisoft ou no caso da Avalanche Studios Eles tem a escolha de trazer a resolução que eles bem quiserem Eles só deixam... O Phil Spencer só afirmou O Xbox One X tem o poder dele extra se você quiser usar Se você quiser usar, é claro Se você não quiser, põe o jogo na resolução que você bem entender E pelo visto foi isso que a Avalanche fez Eu acho que eles decidiram fazer um port um pouco mais de qualquer jeito mesmo Só pra mandar pra console Então vamos deixar em 900p mesmo que se... né? Eu ia mostrar no YouTube e bloqueio o vídeo Desmonetiza e ia ficar chato Então ao meu entender, ao meu ponto de vista Ainda mais considerando os requisitos dele no PC Não é porque o Xbox One X não aguenta Não é porque o Play 4 Pro não aguenta o 1080p É porque o Play 4 Pro na verdade vai ser a 1200 e pouco, né? Mas enfim, isso pra mim é pura preguiça dos resolvedores do jogo Ou da própria marca, né? Dos produtores executivos que não querem investir muito num port mais bem feito Ou ter a complicação de gastar mais grana fazendo o jogo funcionar em maiores resoluções Eles querem só portar o jogo pros consoles e é nóis Joguem aí, foda-se a resolução, foda-se o gráfico, foda-se tudo Eu fico realmente chateado em ver isso porque com o Xbox One X saindo E esse jogo, The Hunter, sendo lindo do jeito que ele é Seria muito maneiro ver pelo menos em 4K dinâmicos Pelo menos, né? Quem dera aí sonhar com 4K nativo E aí o jogo vai vir em 900p no Xbox One X Eu não entendi Eu... eu tô muito perdido Eu tô tão perdido quanto vocês nessa história Se o Xbox One X é comprovadamente muito mais poderoso que o Play 4 Pro Por que que no Play 4 Pro ele vai vir com maior resolução do que no Xbox One X? Estranho, né? Será porque talvez ficou mais barato pra eles botar maior resolução no Play 4 Pro? Será que eles têm mais entendimento do Play 4 do que no Xbox One? Em questão de hardware e tal? Sei lá, cara, eu tô perdidaço Se você entende melhor desse assunto Deixa nos comentários o porquê você acha que eles estão fazendo isso Pra você, são os consoles que peidam e não aguentam rodar esse tipo de jogo Esse jogo que é tão motherfucker Ou pra você é preguiça dos desenvolvedores Ou eles não querem investir tanto na versão de console E estão mandando um port de qualquer jeito mesmo Comente aí, tá certo? Mas é claro, comente com respeito Vamos conversar como gamers, beleza? E não como fanboyzinho Não como briguinha à toa de internet Vamos conversar e discutir como gamers Porque nós estamos perdendo com isso, tá? Independente de Xbox One e a XZ Play 4 Pro Os dois estão perdendo O jogo poderia muito bem rodar muito melhor Do que nessas resoluções que eles estão portando Então comente aí o que você acha, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender E deixa aquele like pra ajudar Muito obrigado, um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game E aqui foi o Cidão do Game